Churrasco de frango na airfryer, a fritadeira elétrica. Já coloquei aqui o frango. Você arruma os pedaços de frango. Aqui eu estou usando a sobrecoxa desossada para fazer esse churrasco. Está bem temperadinho, é só arrumar uma camada bem arrumadinha. Primeiro, eu temperei o frango, as sobrecoxas desossadas. Então, botei tempero de frango de galinha em pó, suco de limão, um pouquinho de azeite, um pouquinho de sal, tempero, orégano e um pouquinho de açafrão da terra. Está aqui aproximadamente uns 40 minutos descansando para pegar o tempero. Agora coloquei na airfryer, vou colocar 25 minutos, virando na metade do tempo a 200 graus. Daqui a pouco eu mostro como ficou. Já chegou na metade do tempo, dos 25 minutos que eu coloquei, vou dar uma olhadinha. Já está douradinha, eu posso virar. Lembrando que a fritadeira não dá pausa, então você tem que abrir e fazer a viragem com ela ligada. Então, como ela está ligada e quente, eu vou dar uma pausa e já volto. Eu já consegui virar. É só colocar de volta agora. Eu vou aumentar um pouco mais o tempo, porque eu levei 4 minutos para virar. 4 minutos, acho que uns 2 ou 3. Então, como eu quero mais douradinho, eu vou aumentar aí mais 5 minutos. Aí você vai virando do seu gosto. Você dá uma olhadinha, se achar que ficou, que não está do jeito do seu jeito, você aumenta o tempo até ficar. Lembrando que tem que ter o cuidado de não queimar, porque se deixar muito tempo, resseca e queima. O tempo já acabou, agora eu vou dar uma olhadinha. Olha aí, está bem douradinho, do jeito que eu gosto. É isso aí, foram 25 minutos. Metade de um lado, metade do outro. Desesperar um pouquinho e comer.